Nesse vídeo vamos falar de mais uma alteração no processo de ressarcimento de danos elétricos. Agora o cliente deve apresentar nota fiscal ou outro documento que comprove a aquisição de equipamento antes da data provável do dano elétrico. Antes vou me apresentar, o meu nome é Jefferson Oliveira, sou engenheiro eletricista e sócio-diretor da Laplace Consultoria e Perícias Elétricas e também atuo como perito judicial. Esse é mais um vídeo da nossa série sobre a Resolução 1000 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, em que estamos tratando especificamente do tema ressarcimento de danos elétricos. Mas afinal, o que é ressarcimento de danos elétricos? Na verdade trata-se de um pedido de indenização de danos que o cliente faz normalmente administrativamente à sua distribuidora de energia, quando ocorre a queima de um refrigerador, um televisor ou outro equipamento elétrico, qualquer elétrico ou eletroeletrônico em sua residência, seu comércio ou mesmo numa indústria. Mas voltando ao tema do nosso vídeo, com a entrada em vigência da Resolução 1000 da ANEEL, agora o cliente precisa apresentar nota fiscal ou outro documento que comprove que ele adquiriu aquele equipamento, seja ele um refrigerador, um forno de micro-ondas, um televisor, enfim. Mas antes eu gostaria de fazer uma observação. A Resolução 1000 foi publicada pela ANEEL em dezembro de 2021 e começou a entrar em vigência a partir de 1º de janeiro de 2022. No entanto, ela entrou de forma escalonada. O que quer dizer isso? Alguns itens da Resolução, alguns capítulos, entraram em vigência em data posterior a 1º de janeiro. Por exemplo, o processo de ressarcimento de danos começou a valer só a partir de 1º de abril, ou seja, até 31 de março, todo equipamento elétrico que queimasse e o cliente quisesse solicitar a indenização de danos teria que ser baseado na regulação ainda vigente na Resolução 414. Então, só para ficar claro, tanto para pedidos administrativos como para perícia judicial, por exemplo, a Resolução 1000 para o capítulo de ressarcimento de danos começou a valer somente a partir de 1º de abril de 2022. Retomando, então, o nosso tema, quais seriam as implicações quanto a essa nova exigência de nota fiscal ou outro documento que comprova a aquisição do equipamento? É que nem todos guardam uma nota fiscal, por exemplo. Hoje em dia, até com as compras pela internet, eu mesmo sou uma pessoa que compro bastante coisa pela internet, inclusive, certa vez, eu precisei acionar a garantia de um equipamento, era um micro-ondas que deu problema numa placa eletrônica, estava com uns 10, 11 meses de uso, quase vencendo aquele tradicional um ano, 12 meses de garantia do fabricante. Aí eu tive que procurar nos e-mails lá, revirar, achei a nota, né? Mas, hoje em dia, pouca gente compra em loja física ou, de repente, a pessoa é presenteada aí, ah, no casamento ganhou um equipamento, né? Enfim, aí se der problema vai ter que correr atrás da nota. Na resolução consta o termo ou outro documento que comprove a aquisição do equipamento e não especifica que documento seria esse e que pode ser um recibo, uma declaração registrada em cartório, não está nada claro, né? Então, como a resolução está vigente aí há alguns meses, né? Não tem nem um ano que está vigente esse capítulo de ressarcimento de danos, né? Deixando bem claro, para não gerar dúvida. Então, fica difícil saber como que as concessionárias vão tratar essa questão. Inclusive, no âmbito das perícias judiciais, tendo em vista que isso foi até tema do nosso primeiro vídeo dessa série, a primeira parte, o vídeo que está aqui no canal, ressarcimento de danos elétricos, parte 1. Procurem lá que vocês vão encontrar esse vídeo, onde a gente tratou do primeiro item que mudou na norma, né? O que eu considero o principal item, que é o prazo que passou de 90 dias para 5 anos. Mas isso está lá no outro vídeo. Aqui a gente está falando da exigência do documento, né? A nota fiscal ou outro documento que comprove a aquisição do equipamento antes da data provável de ocorrência de um dano na rede que possa ter ocasionado a queima daquele equipamento, né? Então, digamos que dá um evento hoje na rede aqui, eu quero solicitar para a concessionária aqui na minha cidade que me atende ao ressarcimento de danos, eu tenho que ter uma nota fiscal de pelo menos até ontem, né? Ou até hoje, antes do horário provável da queima. Eu acredito que a Anel tenha implementado essa mudança para evitar algum tipo de cobrança indevida, né? Por parte do consumidor, porque tudo bem que a concessionária tem o dever de ressarcir quando for comprovado que deu um problema de origem elétrica, um problema advindo da rede de distribuição, né? Do fornecimento de energia, mas também o cliente não simplesmente dizer que ah, queimou aqui a minha TV, a minha geladeira, o meu micro-ondas, não sei o quê, e nem comprovar se aqueles equipamentos de fato eram dele, fica um pouco complicado, né? Então, a ideia desse vídeo era só trazer esse alerta para que as pessoas tenham a noção de quais foram, quais são as mudanças que estão ocorrendo na resolução 1000. E se você achou esse vídeo útil, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e nos siga nas redes sociais, arroba Laplace Consultoria.